Como vai seu casamento? Se o seu casamento está por um fio, nós podemos te ajudar. E ele disse assim pra mim, assim, eu tô indo embora. Eu falei, não, eu queria pedir pra você uma última oportunidade. Vamos pro SOS, independente de você ficar comigo ou não. Se não tivesse as pessoas preparadas pra acolher a gente, eu ia dizer, criamente, que tinha acabado tudo. Então, realmente, aquilo ali foi o, sabe, se tu viu a glória de Deus descer. Nós tivemos pessoas que nos amaram dentro do ministério, que cuidaram de nós. E hoje, sim, a gente é bastante grato a Deus, que a gente tem a nossa família debaixo da graça. Só tenho a agradecer a Deus. Espero você e o seu cônjuge para vivermos um milagre no seu casamento.